Tô perdido no tempo, eu tô contra o vento, eu não sei pra onde vou O meu norte é o sul, o meu branco é azul, tudo culpa do amor Eu tô sofrendo mais, do que cachorro de rua Os trombos que a cachaça me dá, essa culpa também é sua Vivo chorando por aí, você não vem me dar a mão Foi você que me chutou de casa, agora chuta meu coração É uma noite aqui, outra noite ali, tome cachaça Enquanto tiver bar, e você não voltar, é só na manguaça É uma noite aqui, outra noite ali, e tome cachaça Enquanto tiver bar, e você não voltar, é só na manguaça E você não voltar, é só na manguaça